Estourou papai, isso é que quando fizer, daquele jeito, tchaca 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 E na boa não tá chegando, já é certo de manter o aluguei casado em praia que nós vai comemorar Justa Serrote Divulgações, o mural de Serrolândia E na boa não tá chegando, já é certo de manter o aluguei casado em praia que nós vai comemorar É na beira da piscina que eu vou botar pincel O mural tá no bolso antes de maracastão Final de ano chegando, geral se organizando, alugando casa de praia ligando e convocando Final de ano chegando, geral se organizando, alugando casa de praia ligando e convocando Só as puta que trepa, só as mando pro dinheiro, só gostosa da piscina de praia Só as puta que trepa, só as mando pro dinheiro, gostosa da piscina de praia Estourou papai Alô, longe CD Sonhando CD Tiago em CD Chama E na boa não tá chegando, já é certo de manter o aluguei casado em praia que nós vai comemorar É na beira da piscina que eu vou botar pincel O mural tá no bolso antes de maracastão Final de ano tá chegando, já é certo de manter o aluguei casado em praia que nós vai comemorar É na beira da piscina que eu vou botar pincel O mural tá no bolso antes de maracastão Coisa da piscina e debaixo do chuveiro É só as puta que trepa, só as mando pro dinheiro, gostosa da piscina debaixo do chuveiro Mais um sucesso e mais Chicano, piseiro Vem Estourou papai Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no chuveiro Toda a gente vai ensinar Pedindo picos pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no chuveiro Gusta Serrote de Luguesonhas O mural de Serrolândia E tá difícil demais encontrar uma mina Ou de responsa pra assumir a maior fita Prefiro ficar solteiro e curtir o balhão E essa novinha rebolando no chão Tá difícil demais encontrar uma mina Ou de responsa pra assumir a maior fita Prefiro ficar solteiro e curtir o balhão Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no chuveiro Toda a gente vai ensinar Pedindo picos pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no chuveiro Toda a gente vai ensinar Pedindo picos pros caras que é bigode Estourou papai Alô, Lode, CD Rd7, CD Dia 20, CD E tá difícil demais encontrar uma mina Ou de responsa pra assumir a maior fita Prefiro ficar solteiro e curtir o balhão E essa novinha rebolando no chão E tá difícil demais encontrar uma mina Ou de responsa pra assumir a maior fita Prefiro ficar solteiro e curtir o balhão E essa novinha Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no chuveiro Toda a gente vai ensinar Pedindo picos pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no chuveiro Toda a gente vai ensinar Pedindo picos pros caras que é bigode Alô, Lelé, top sucesso, tamo junto, é mais um Pá, meu filho Vou lançar a produção, tamo junto, hein Lode, CD Tchau Eu sou vaqueiro e amo vaquejada Gosto de um balão e também uma revoada Vem cá vaqueira, deixa eu te ensinar Senta aqui no meu cavalo que ele vai galopar Faz o meu colo, tem sela e se quiser pode sentar Uma vaqueira me gostar Ela galope não para Ela galope não para Ela gosta muito, ela é Maria Vaqueiro Amar vaquejada, ela gosta do trinzeiro Ela gosta muito, ela é Maria Vaqueiro Amar vaquejada, ela gosta do trinzeiro Alô, Lelé, top sucesso, tamo junto, é mais um Alô, Zoião, CD Me chama Tá chegando o trinzeiro Eu sou vaqueiro e amo vaquejada Gosto de um balão e também uma revoada Vem cá vaqueira, deixa eu te ensinar Senta aqui no meu cavalo que ele vai galopar Faz o meu colo, tem sela e se quiser pode sentar Uma vaqueira me gostar Ela galope não para Ela galope não para Ela gosta muito, ela é Maria Vaqueiro Amar vaquejada, ela gosta do trinzeiro Ela gosta muito, ela é Maria Vaqueiro Amar vaquejada, ela gosta do trinzeiro Alô, Lelé, top sucesso, tamo junto, é mais um Alô, Lelé, top sucesso, tamo junto, é mais um Alô, Lelé, top sucesso, tamo junto, é mais um Fim de semana chegou e eu quero pra vaquejada Ligar o paredão até o taz da madrugada Ficar muito doidão e tomar muita cachaça O bolão já ganhei, com a vaqueira eu vou gastar Fim de semana chegou e eu quero pra vaquejada Ligar o paredão até o taz da madrugada Ficar muito doidão e tomar muita cachaça O bolão já ganhei, com a vaqueira eu vou gastar Na vaquejada eu vou botar é pra atorar Tem dia de virota, vou botar é pra atorar Tem dia de virota, vou botar é pra atorar Fim de semana chegou e eu quero pra vaquejada Ligar o paredão até o taz da madrugada Ficar muito doidão e tomar muita cachaça O bolão já ganhei, com a vaqueira eu vou gastar O bolão já ganhei, com a vaqueira eu vou gastar Fim de semana chegou e eu quero pra vaquejada Ligar o paredão até o taz da madrugada Ficar muito doidão e tomar muita cachaça O bolão já ganhei, com a vaqueira eu vou gastar Na vaquejada eu vou botar é pra atorar Três dias de virota eu vou botar é pra atorar Na vaquejada eu vou botar é pra atorar Três dias de virota eu vou botar é pra atorar Alô, Alô, Toma o Jutã da Zelândia Tchaca 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 Alô, Desc IR Produção estamos Jutã da Zelândia E se Chicão do Pizeira estourou papá Tcham, tchm tcham E se Chicão do Pizeira Conheci uma mina do job que adora sentar Mas já mandou papo, não vai se apaixonar É só um lance, não pode se apegar Conheci uma mina do job que adora sentar Mas já mandou papo, não vai se apaixonar É só um lance, não pode se apegar And I give you all of me And you give me all of you Conheci uma mina do job que adora sentar Mas já mandou papo, não vai se apaixonar É só um lance, não pode se apegar Conheci uma mina do job que adora sentar Mas já mandou papo, não vai se apaixonar É só um lance, não pode se apegar And I give you all of me And you give me all of you Ah, 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 ah Esse achicão do briseta Daquele jeito Aham Chama Estourou Estourou papai E se a Chico não tu pisou Daquele jeito O roqueiro lá só não fica de quatro Nobinho, Chico, que lá só não fica de quatro Ceci, Chico, que lá só não tá vindo na parada Solas, o mural de Serrolândia O roqueiro lá só não fica de quatro Nobinho, Chico, que lá só não fica cacetida Vem, vou matar o papo reto Eu vou lá na parada, nobinho Colocadinha, deixa até mais maluquinha Colocadinha, rebolando, vai, vai, vai Colocadinha, deixa até mais maluquinha Colocadinha, deixa até mais maluquinha Colocadinha, deixa até mais maluquinha Colocadinha, rebolando, vai, vai, vai Colocadinha, deixa até mais maluquinha Colocadinha, deixa até mais maluquinha Colocadinha, deixa até mais maluquinha O roqueiro lá só não fica de quatro Nobinho, Chico, que lá só não fica de quatro Ceci, Chico, que lá só não do rumo na parada Nobinho, vou mandar o papo reto Eu vou lá na parada, nobinho Colocadinha, deixa até mais maluquinha Colocadinha, rebolando, vai, vai, vai Colocadinha, deixa até mais maluquinha Colocadinha, deixa até mais maluquinha Me estourou, papai Isso é chico, cão do pizê Daquele jeito Alô, Black, Cedês E eu te cedei Isso é chico, cão do pizê Daquele jeito Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia Já é sexta-feira, eu tô no pico Fim de semana, transborda o copo dessa gata aí É um show com o JK, nós vai beber Se divertir na pista, ela dança E o foco dela é descer Ui, que maravilha Quer sentar para o bar Quer custar na party Que tá com o botão De amiga linda Querendo mudar E sabe Que os moleque é drag Não é bigode, não Puxa, fecha, limpa Ver que nada é abelão Mais uma manhã eu tô Em outra cidade Com duas lindinhas Que eu achava que era ban Com duas lindinhas Que tenta até de manhã De manhã eu tô Louco, o DMD é nesse quarto Com duas lindinhas Que eu achava que era ban Com duas lindinhas Que senta até de manhã Gata Chega, chama, azar de valentino Joga pro maluqueiro que é rico Solta macho, é pai, cansou do isso Já é sexta-feira, eu tô no pico Fim de semana, transborda o copo dessa gata aí É um show com o JK, nós vai beber Se divertindo a pista Ela dança não e o foco dela é descer Ai, ui, que maravilha Que é cê tá Parapare Quero que os parapare Tá com o botão De amiga linda Querendo o botão de soque Que os moleque é drag Não é bigode, não Puxa, fecha, limpa De quilômetro Mais um amanhã eu vou Em outra cidade Com duas frutinhas que eu achava que era fã Com duas lindinhas que senta até de manhã De manhã eu vou No culto MD aqui nesse quarto Com duas frutinhas que eu achava que era fã Com duas frutinhas que senta até de manhã Não é bigode, não é bigode, não é bigode Estourou, papai Já começou? Vai! Serra, estando, chega no Miseira, vem pra você, Taba Trauma, dose de dré, uma dose de caribel, uma dose de matuta, viu? E aquele mal que eu tô pra mim, vem Tá gelado, tá? Vai! E olha onde chegou nossa situação Você nunca me amou, foi só ingratidão Tudo que me fez já ficou pra trás Esquece de uma vez, eu não te quero mais Paredão tá batendo Olha o grave moendo E você com saudade do meu dengo Paredão tá batendo, vem Olha o grave moendo E você com saudade do meu dengo Eu vou votar pros paredão da vida Já te superei Chama! Vai! Traz uma dose Tu não me deu valor, só vacilou Vê se me esquece, por favor Uou, 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 uou Eu vou votar pros paredão da vida Já te superei Agora é só um whisky, rapariga Você não me deu valor, só vacilou Vê se me esquece, por favor E olha onde chegou nossa situação Você nunca me amou, foi só ingratidão Tudo que me fez já ficou pra trás Esquece de uma vez, eu não quero mais Paredão tá batendo, vai Valeu grave e moendo E você com saudade do meu tengo Paredão tá batendo, vai Valeu grave e moendo E você com saudade do meu tengo Eu vou votar pros paredão da vida Já te superei Chama Tu não me deu valor, só vacilou Vê se me esquece, por favor Eu vou votar pros paredão da vida Já te superei Agora é só bisque, rapariga Tu não me deu valor, só vacilou Vê se me esquece, por favor Seleção do Chicão vivo no bar pra vocês Arrocha, arrocha, vai Seleção.0 Eita, seu nome Tcham Tcham Tchaca, tchaca, tcham Seleção do Chicão pra vocês no bar, viu Tô um troço de ideia pra mim aí, uma dose, vai E aquele magotó, vamo tomar, vai Aqui numa mesa de bar, com copo de cachaça Todo mundo me conhece, sabe que eu tô passando E cada lágrima que cai, é um gole de cachaça que eu tô virando As conversas ao redor, parece um pouco distante Eu me perco na cachaça, no meu olho abacilante O garçom traz autandose, com gesto da amizade Ele sabe que a noite é longa e que busco a verdade A verdade é Eu já virei dependente da sentada diferente que o santo sabe fazer Mas a cachaça é minha ideia Ela faz lembrar de você Eu já virei dependente da sentada diferente que o santo sabe fazer Tô aqui numa mesa de bar, com copo de cachaça Todo mundo me conhece, sabe que eu tô passando E cada lágrima que cai, é um gole de cachaça que eu tô virando As conversas ao redor, parece um pouco distante Eu me perco na cachaça, no meu olho abacilante O garçom traz outra dose, com gesto da amizade Ele sabe que a noite é longa e que busco a verdade Eu já virei dependente da sentada diferente que o santo sabe fazer Mas a cachaça é minha ideia Ela faz lembrar de você Eu já virei dependente da sentada diferente que o santo sabe fazer Eita, essa menina, só faltou o Bogotó Chega o Bogotó também, vem Serastão do Xigão do Viseira aqui no bar pra vocês Dá aquela dose de matuta E aquele caldinho do Bogotó, vai Eu te vi, vida Essa é a maltrata, vai Recebi uma mensagem que tu me superou Me mandaram a foto sua com seu novo amor Já eu aqui nessa mesa de barra Por que tu faz assim? Tem pena de mim Deixa eu te esquecer primeiro Nada escolhe assim Só não vende esse cara na minha frente Só não vende esse cara na... Ei, já Deixa eu superar primeiramente esse caso da gente Esse caso da gente Eita, acendido! Senhora Estão do Xigão do Viseira aqui no bar pra vocês Traz roda uma tosse de matuta, uma cereja gelada E um caldinho do Bogotó E um caldinho do Bogotó pra mim, vai Chama! Recebi uma mensagem que tu me superou Me mandaram a foto sua com seu novo amor Já eu aqui nessa mesa de barra E por que tu faz assim? Tem pena de mim Deixa eu te esquecer primeiro Nada escolhe assim Só não vende esse cara na minha frente Deixa eu superar primeiramente esse caso da gente Ei, já bandida! Não vende esse cara na minha frente Deixa eu supera primeiramente esse caso da gente Esse caso da gente Eita, Sérgio, Celestão do Balbe pra vocês Celestão do Chigal É pra tocar no seu coração, viu? Trauma dosta e matura, uma cerveja gelada e o caldinho de mocotó Estourou, Sérgio, Chama Eita, Sérgio, Celestão do Chigal Ao vivo no Balbe pra vocês, viu? A rocha, a rocha Trauma dosta e garibé E aquele caldinho de mocotó pra mim, viu? Chama Se seca e recaída, parabéns, você vai ter Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações não virem normais E eu te busco a meia-noite E depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer essa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vá Chama Sérgio Tando o Chigal Ao vivo no Balbe pra vocês A rocha, a rocha vem Sérgio Tando o Chigal Ao vivo no Balbe pra vocês A rocha, a rocha vem Se seca e recaída, parabéns, você vai ter Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações não virem normais E eu te busco a meia-noite E depois disso a gente... Ah, 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 ah Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer essa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar e tomar A rocha, a rocha Sérgio Tão do Chigal Ao vivo no Balbe pra vocês Pra aquela dose de madruta Aquela dose de caribé E aquele caldinho de malgató Sim Sérgio Tão do Chigal Ao vivo no Balbe pra vocês Sucesso Tão do Chigal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí